Vamos agora, assim com o Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos, para trazer as informações policiais e dessa vez uma ocorrência em que até a Polícia Federal, Polícia Militar, foram acionadas para apreender uma mulher. É isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Isso aconteceu no final da tarde de ontem. Uma mulher de 38 anos que teria abatido a porta de uma residência na rua Jorge Elias Cebá, no bairro Jardim Alvorada, onde uma idosa de 65 anos teria aberto a porta para esta mulher. Mulher é essa que recebia doações financeiras frequentemente dessa idosa. Idosa é essa que não desconfiou de nada por sempre estar ali ajudando essa mulher com uma moedinha, um pouquinho de dinheiro, por conta da dificuldade financeira que ela passa na situação de medicância. Essa mulher perdiu um copo de água. A idosa, então, permitiu que ela entrasse para tomar a água e pudesse usar o banheiro e, num minuto de distração, não percebeu que a bolsa teria sido aberta e a carteira sumida. A idosa estranhou a pressa da mulher em ir embora, que queria ir embora de todo jeito, já tinha passado a vontade de ir no banheiro e foi embora sem dar satisfação, sem agradecer. E a idosa ficou achando estranho. Ao retornar para dentro da residência, percebeu que a bolsa teria sido aberta, revirada e a carteira com 900 reais que ela havia acabado de sacar teria sumido de sua bolsa. A idosa, então, foi até a delegacia da Polícia Federal, que fica próximo à casa dela, e denunciou o caso para policiais federais que estavam ali guardando algumas viaturas e estavam na frente da delegacia. Os mesmos de posse da informação de quem seria a mulher e aonde ela poderia ser encontrada foram até o local e localizaram a mulher. Como a ocorrência é de cunho de esfera estadual, a Polícia Militar foi chamada para poder conduzir a ocorrência até a delegacia. Para os policiais militares, a mulher negou que tivesse furtado os produtos. Estava com uma sacola com vários produtos comprados recentemente e, segundo ela, ela já teria comprado antes de ter passado na casa da idosa. Caso isso, confirmado pela idosa. Sobre o dinheiro, ela não deu satisfação, mas estava com R$ 118 no bolso. A idosa vítima foi categórica em reafirmar que teria sido subtraído a carteira com esses R$ 900 e a mulher de 38 anos foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. A mulher segue na carceragem da primeira delegacia aguardando a transferência para o presídio feminino de Três Lagoas onde vai acompanhar ao processo em regime fechado ou, é claro, até que seja permitido para ela o benefício de acompanhar o processo em liberdade. Mas então tivemos esse caso que chamou a atenção pelo abuso da confiança e, é claro, que vem aquele alerta para as pessoas. Por mais que você possa ter um bom coração, quer ajudar alguém, ajude do portão para dentro. Não vai abrindo a porta de casa para qualquer um. Não vai se colocando em situação de risco. E numa dessas, essa idosa poderia ter sido morta ou, é claro, ter sido agredida. Felizmente, ela só perdeu esse dinheiro e está com a integridade física garantida. Agora é o inquérito policial que vai investigar o caso e a primeira delegacia de polícia civil junto com a segunda DP irão conduzir o caso para tentar esclarecer se de fato aconteceu esse furto, se esse dinheiro foi subtraído, aonde ele foi parar. O que essa mulher fez com o dinheiro, já que ela atestou que os produtos teriam sido comprados antes. Então, a polícia agora quer saber aonde foi parar o restante do dinheiro subtraído da casa dessa idosa. Isso é algo. Pois é, meu amigo. Essa questão aí de sempre poder ajudar o próximo, né, é um perigo porque os golpistas, espertalhões, e aí independe de sexo, aproveitam. E aí essa idosa também acabou caindo nesse crime, né? Agora vai recuperar todos os pertences, vai ser difícil. Agora eu fico perguntando, né, rapaz, quem é que consegue sacar 900 reais da conta e pra que deixar na carteira, né? Olha, tem um curso, né, pra você, meu amigo, de idade, até mesmo pra aqueles que não têm, tem um curso no Senai que ensina as plataformas digitais. Hoje você pode pagar sua conta pelo celular, pagar saldos de bancos, e evitar que é bom, porque eu trouxe 900 reais, né, é muito bom. Ô, Totó, não. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta aí com mais ocorrências policiais pra nós, tá bom?